AliExpress remessa conforme, isenção abaixo de 50 dólares pode acabar ainda em 2023. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso site também. Sabe, eu queria ficar trazendo produtos que vale a pena comprar no AliExpress, mesmo com o pagamento de imposto. Mas sei lá, ainda não me sinto confortável fazendo isso devido ao meu caráter. Eu me posicionei contra o remessa conforme devido a taxa de 92% acima de 50 dólares, então acabo me sentindo mal indicando produtos dessa forma que tá. Por isso prefiro indicar mais promoções aqui, pelo menos por enquanto, porque aí você compra o que quer por sua conta e risco. Mas isso não significa que os vídeos review e unboxing acabou aqui no canal. Claro que não, só acho que tem muita informação ainda pra passar sobre o remessa conforme. Ainda mais que estão planejando tirar a isenção ainda nesse ano de 2023. E tem uma matéria do site TudoCelular pra confirmar o que disse. Tá na descrição aqui, mas vou mostrar pra você na tela do meu computador também. É essa aqui a matéria, ó. O título é esse, ó. Governo estuda fim do imposto zero para importações abaixo de 50 dólares. Foi publicado aqui no dia 20 de outubro de 2023, ou seja, ontem. E aqui, ó. O governo federal segue estudando o programa Remessa Conforme e não descarta acabar com a isenção existente para compras com valores abaixo de 50 dólares, para atender aos pedidos do varejo nacional. O Ministério da Fazenda considera criar uma alíquota mínima ainda nesse ano. É esse ano de 2023. Comentando o assunto, o secretário executivo Dário Durgan, que tá sempre na mídia aí falando sobre essa taxação, confirmou que o governo quer encontrar até o fim do ano uma solução que passe por uma tarifa de importação que dê isonomia entre empresas estrangeiras e o varejo nacional. Em uma proposta inicial, o governo pode acabar adotando uma taxa de 20% para compras abaixo de 50 dólares, fazendo com que o consumidor tenha que pagar esse valor somado aos 17% de ICMS. Então, é 20 mais os 17 de ICMS. Lembrando que é imposto sobre imposto, tá? Por mais que Durgan não informe quando o governo terá a definição sobre o assunto, o ministro Fernando Haddad diz que a Receita Federal ainda está analisando os dados iniciais do Remessa Conforme. Com isso, fica difícil saber qual deve ser o valor justo da tarifa a ser cobrada em todas as compras. Ainda assim, há meses o varejo nacional pressiona o governo contra a atuação das chinesas AliExpress e Shen. Atualmente, as empresas já fazem parte do Remessa Conforme e a cobrança dos impostos está sendo feita no ato da compra, fazendo com que compras abaixo de 50 dólares ainda sejam viáveis, segundo aqui o site TodoCelular. Mas tem produtinho assim que eu comparei e que vale a pena ir abaixo de 50 dólares. Já acima de 50 dólares, você tem que olhar bem, bem, mas muito bem mesmo no AliExpress para ver se compensa mesmo. Até porque, às vezes você pagando lá os 92%, comparando com o preço no Brasil, a diferença é coisa de 10, 20 reais. Aí vai ser melhor você pegar aqui mesmo no Brasil, porque você tem uma garantia, tem onde recorrer se der problema. Caso a alteração do Remessa Conforme aconteça, com a definição de uma taxa mínima de 20%, o cenário das importações pode mudar drasticamente. Realmente, pode mudar sim, hein? Mas o secretário Dario Durgan está dando o que falar, né? Sempre está nos sites de notícias, mas dessa vez eu precisava mostrar essa matéria para você, porque tem um prazo para tirar a isenção abaixo de 50 dólares. Lembrando que paga 17% de ICMS nessas compras abaixo de 50 dólares, tá? E que seria esse ano ainda, então, essa implementação, pelo menos segundo o Dario Durgan. Já o Haddad ali está em cima do muro ainda. Só que não dá a data e mês certo, né? Mas quem garante que antes do 11 de 11 esteja implementado essa suposta taxa de 20%, que é a taxa de importação, mais os 17 de ICMS? Até porque os sites que já têm a cobrança de imposto na finalização da compra, como o AliExpress, Shen, Shopee, basta apenas mudar os códigos em suas plataformas para começar a cobrar essa porcentagem que o governo quer em compras abaixo de 50 dólares. Outra, que muita gente está esperando o 11 de 11 para comprar no AliExpress, porque seria uma promoção com ótimos preços. Mas, se Deus me livre, entra esses 20% antes do 11 do 11. Aí, quem esperou para comprar lá no 11 do 11, abaixo de 50 dólares, vai sentar na graxa. Não estou dizendo que agora seja o melhor momento para comprar se quer pagar menos imposto no remessa conforme do AliExpress. Mas, é uma coisa que você tem de pensar aí. Ainda mais se você já tem algo em vista para comprar no AliExpress. E, se quer algo da Mifa, dia 23 de outubro até o dia 26 de outubro, tem a promoção do Supermarcas Mifa no AliExpress e tem cupons. E está tudo aqui na descrição, inclusive a tela da promoção. Mas, é aquilo. Compara com o preço no Brasil e vê se vai valer a pena para você mesmo pagando o imposto. Mas, comenta aqui embaixo. Acha que pode entrar antes do 11 do 11 essa taxa aí de 20% mais 17 de ICMS? Ou não? Não esquece do like. E agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais.